Quem aí já viu um Twingo montado? Ele é muito espaçoso lá dentro. A galera desacredita. Ele abre a porta e o retrovisor não vem junto. O retrovisor fica. Mas é difícil achar montado. Eu tive que comprar dois bancos usados, que também estavam rasgados, para aproveitar o tecido e conseguir fazer o interior dele ficar com o tecido 100%. E o velocímetro dele fica bem no centro. Eu tenho um outro Twingo que eu comprei só para tirar a peça. E o velocímetro dele fica. Salve, salve, sentimentubers. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Sétimo Eito Filmes. Hoje, logo cedo, essa cara de sono do Alê, para mostrar a vocês um Twingo. Quem aí já viu um Twingo montado? Assim, ao vivo. Pela internet eu sei que tem alguns. Agora, ao vivo, são pouquíssimos que tem no Brasil. Então eu vou apresentar para vocês hoje essa maravilha aqui. Vamos falar com o proprietário. Ele vai explicar para mim o porquê que ele escolheu esse carro. É diversidade pura, não adianta. Quando eu vi a foto, na verdade, eu tenho um irmão que é DJ, galera, e ele tem um desse. Originalzinho ainda. Diz ele que vai montar. Não sei, não sei se ele vai montar, né? Diz que vai. Então eu quero oferecer esse vídeo aqui para o meu irmão DJ Alexandre. Tamo junto. Aí, ó, pega inspiração, moleque. Tá vendo como dá para deixar top? É só baixar, colocar umas rodinhas top, uma suspensãozinha a ar. Olha como é que fica. Rouba a cena aí. Galera, eu já andei nesse carro. Ele é muito espaçoso lá dentro. Mas muito espaçoso mesmo. Assim, a galera desacredita. Então vamos conversar com o proprietário. Vamos trocar aquela ideia federal e apresentar tudo. Vou fazer um review desse carro. Praticamente um review. Vou mostrar tudo para vocês. Então já chega estrando aquele like para fortalecer. A galera do Twingo aí, que eu sei que tem grupos de WhatsApp, vou fazer o seguinte. Pega o link desse vídeo, posta lá nos grupos de WhatsApp, porque tenho certeza que a galera vai pirar nesse projetinho aqui. Fechou? Então, bora para o vídeo. Salve, meu parceiro. Tudo jóia? Tranquilo? Fala seu nome para a rapaziada. Meu nome é Heitor. Heitor, proprietário de um Twingo. Exatamente. Cara, eu vou falar a verdade. Quando o meu irmão mostrou seu carro para mim, ele está no mesmo grupo que você, né? Sim, sim. Ele falou, meu, olha isso aqui. Aí eu, quando eu bati o olho na foto, falei, cara, eu sou louco para filmar um. Mas não acha. É difícil, realmente. É difícil achar inteiro, montadinho assim. Não é tão fácil. Aqui no Brasil tem poucos. Tem uma galera aí que tem. Tem até a galera de São Paulo que tem mais. O Quintano e tal. Tem a galera de lá que tem os Twingozinhos assim, da hora. Mas é difícil achar montado. É muito difícil. E o porquê do Twingo, cara? Cara, assim, eu queria um carro para o dia a dia, que fosse versátil, que também tivesse um pouco de conforto e tal, e com espaço interno legal. Então, cara, esse carro tem um espaço interno excelente. Conforto dele também, a versatilidade, reclina banco, deita banco, vira cama. Dá para fazer de tudo nesse carro, porque até de frete ao dia a dia, é um carro excelente. E também questão de economia, né? Porque é um carro com motorzinho do Clio 1.0, 16 válvulas, né? Então, é um motor de mecânica fácil e econômico. Faz quanto, Litra? Cara, assim, eu dentro da cidade, como eu ando num espaço curto e não tem como fazer muita média, mas dentro da cidade ele vai fazer a média em uns 10, 10,5. Só que na BR, como pega uma BR com um girinho mais ou menos ali, chega a fazer 18, 17. Tem um consumo bem legal. Caramba! E a economia está bem leve, né? Um carrinho bem leve, bem compacto. Então, vamos começar explicando como que você comprou esse carro. Foi difícil achar? Como que foi a história? É, não é um carro que tu ache em qualquer lugar. Então, eu já tive, na verdade, eu tinha comprado um e eu comprei ele, acabei vendendo e me arrependi. Depois eu fui atrás de outro, comprei um outro, não foi do meu agrado e eu acabei procurando outro e achei esse aqui. Aí eu achei ele em Curitiba. Tive que ir em Curitiba, conseguir comprar o carro. achou em Curitiba, galera. Então, aí você chegou, olhou para ele e falou assim, ah, eu vejo um potencial nesse carro aqui. Você sempre curtiu carro baixo? Sim, sim, sempre curti carro baixo. Inclusive, o meu primeiro carro foi um Celta. O primeiro carro meu que tive foi um Celta baixinho e eu sempre curti. Então, eu olhei para ele e vi, cara, está legal, mas dá para melhorar bastante. Tem um helicóptero passando aqui agora. Veio participar. Veio participar do vídeo. E aí você viu um potencial nele e falou, vou montar. Exatamente. Até o antigo dono dele já tinha dado um talento geral, pintura ele já tinha feito. Tinha feito o motor e tal. Eu fiz mais, foi parte estética, parte de suspensão e esses detalhezinhos de acabamento fino que eu fiz no interior e detalhes que dono de Twingo sabe como é que é. Vive quebrando, plásticozinho frágil, então é meio difícil de encontrar. Foi esse acabamentozinho que eu acabei fazendo no carro. Beleza. Então, vamos começar. Qual foi a primeira modificação que você fez aqui na estética? Inicialmente, nele, eu cuidei mais da parte estética dele mesmo. Ele não tinha esses faróis de milha, porque... E esses faróis aqui? Vamos mostrar para a galera aí. O faró de milha, na verdade, é o seguinte, esse carro, ele tem inversões, ele tem a versão Iniciale e tem a versão Peck. O meu é a versão Peck e não vem com farol de milha. Então, eu comprei um kit farol de milha e adaptei nele para ficar com esse aspecto da versão do Iniciale e tal, e até porque o farol dele não ilumina muito bem. Então, a milha acaba complementando aí para ele ter uma iluminação legal. E esse milha é de qual carro? É o original dele mesmo. Na verdade, ele dá certo na Kangoo e no Clio do mesmo ano, assim, né? Mas ele também saiu como Clio, Kangoo e Twingo. Muito top! E aí, depois, o que você apontou? Depois disso, eu fui fazer mais parte da interna, daí eu me preocupei mais com os acabamentos dele, higienização, os plásticos dele estavam meio encardidinhos, eu fiz uma higienização completa no interior dele e o estofamento também estava rasgado. Aí entra aquela parte de garimpeiro, eu tive que comprar dois bancos usados que também estavam rasgados para aproveitar o tecido e conseguir fazer o interior dele ficar com o tecido 100%. Bem, então vamos já começar no interior. Fechou. Vamos lá, então eu quero que você, por favor, faça um review desse interior para a galera que ainda nunca, que não tiveram a oportunidade de conhecer um Twingo de perto. Certo. Então, vamos passar um pinte fino para a galera, vamos começar nesse painel monstro aqui. É, o painel dele, ele é diferenciado justamente porque o velocímetro dele, aqui ficam as luzes de indicação e o velocímetro dele fica bem no centro. Meu, parece o da Picasso assim, né? Ele fica ali. Daí tem o velocímetro com um contador normal. aqui ele tem os difusores de ar dele aqui, ele tem comandos de luz neblina e tal, aqui eu adaptei o farol de milha para não colocar botão nenhum no painel, deixar ele no mais estilo original possível. Ele tem regulagem de altura de farol, acho que tu conseguiria pegar aqui pelo outro lado. Tem regulagem de altura de farol também? Tem regulagem de altura de farol. é pequenininho e tem regulagem. Ele tem regulagem elétrica dos retrovisores. É um carrinho com vários detalhezinhos assim que para a época dele era coisa que não era todo carro que tinha, né? Que ano que é? Ele é 2002. Foi o último ano que ele veio para o Brasil. 2002. Aqui é o porta-treco ou o porta-luvas? É o porta-luvas, né? É com um porta-treco aí e tem um porta-copos aqui e tal. A versão anterior dele não tinha esse porta-copos, era um porta-moedas aqui. Aí esse já é com essa versão do porta-copos. E pessoal, quando ele fala de espaço interno, você deve estar dando risada de repente aí, né? Falando assim, ah, meu, olha o tamanho do carro. O cara veio falar para mim de espaço interno. Ele é grande. Ele é grande. Fica aí no carro aí de boa. Aqui é. Eu sou alto e grandão, né? Cara, eu fico confortável aqui dentro. Tranquilamente. Bem... Tem muito espaço de verdade, galera. O carrinho. Eu andei, eu vou falar para você, tudo bem que eu não sou referência, que eu sou um anãozinho, mas tem muito espaço. Tem muito espaço. Olha os bancos que ele comentou. Então você foi atrás de outro banco desse. Aí eu fui atrás dos bancos para conseguir montar. E esse tecido aqui que estava rasgado e tal, eu acabei trocando e deixando ele com o tecido inteiro. O traseiro também já estava filé, eu não precisei mexer. Aí fiz higienização completa no teto, que estava encardido. O volante também tive que fazer uma higienização que estava bem mais sujinho, ficou zerinho também. Então é tudo o detalhezinho de acabamento. O forrinho daqui estava solto. Eu tive que também dar um jeito de fazer uma fixação nele mais próximo possível do original. E esse banco ele rebate? Vamos abrir lá atrás? Agora eu vou mostrar para vocês o espaço do porta-malas do Twingo. Vamos lá. Esse porta-malas está um pouco comprometido pela questão que eu fiz o som dele. Eu fiz um somzinho básico e eu coloquei a suspensão escondida dentro do estepe. Então ele ficou um pouquinho mais para cima. Ele desce um tanto assim aqui, essa establada que fica um tantinho assim mais para baixo. o banco dele vai tanto para frente como para trás. Se eu desmontar essa caixaria o banco dele desce todo até aqui. E se tirar aqui os encostos ele vai lá para frente só que vira tudo um assoalho? Ele levanta aqui dobra ele e vira tudo como se fosse um furgão, né? É, porque eu percebi pelo carpete. Exatamente. Carpetinho aqui eu falei, poxa aí levanta o banco daqui e ele vai em cima e o banco vai encostado logo na frente. Ele tira o encosto ele consegue dobrar inteiro e fica um espaço gigante dentro. Dá para levar nada nada ali um fogão fácil ali. Eu já vi gente levando de geladeira fazendo mudança com esses carrinhos. Tem o Thiago do Twingo Britos ele tem um Twingo do Carbritos. Do Carbritos. Ele tem um Twingo. Poxa, eu falei com ele esses dias inclusive. É um azulzinho se eu não me engano que cor que é o dele? É meio escurinho. O dele se eu não me engano é prata. Ele é um... Cara, o dele ele usa dia a dia para tudo. Eu vejo ele... Cara, é o carro dele. Ele usa para tudo quanto é lugar que ele vai. Ele vai com aquele carro ali. E é muito legal porque ele realmente usa pesado. Ele usa bastante. Mas está aí, ó. Para você que não tem a oportunidade ainda de ver um Twingo com detalhes hoje na 7008 você vai ter praticamente um review que a gente está fazendo do carro. Mais ou menos isso. Por ser um carro difícil, né? Não adianta. Então tem muita gente que tem curiosidade. Tem muitas pessoas que nunca tiveram acesso a olhar um carro mais de perto como esse aqui. Exato. De repente poder ver detalhes detalhes de porta-malas enfim. E aí, já que a gente está aqui no porta-malas em vez de colocar um SUV você colocou dois 6x9 aqui. Como é que foi a ideia? Eu não queria perder o porta-malas porque como eu uso o carro também para o dia-a-dia e tal, aquela questão de fazer compra eu acabei colocando dois 6x9 da Bravox que se eu não me engano ele tem 150 RMS cada um e coloquei um módulozinho pequenininho escondido embaixo do banco para empurrar os 6x9 dá um som excelente e não ocupa muito espaço ficou um negócio bem meio termo assim, dá uma qualidade legal de som chega até a dar um gravezinho assim então ele ficou legal sem ocupar muito espaço. Muito bom! Bem, agora vamos para o conjunto de roda aqui como foi que você escolheu o lance das rodas para colocar nele? Que rodas são essas? Que ar que é? Que pneu que você está usando? Esse daí ela é uma roda a Work Equipe 1 ela está usando o pneu 165 5015 é uma roda 15x8 polegada então eu já tive uma outra roda nesse carro a primeira era uma 15x8 eu vendi depois eu usei umas rodas de ferro com a Alota da Mercedes e depois eu coloquei esse joguinho de roda que na minha concepção acho que foi a melhor configuração de todas até agora foi essa. Você já viu montada em algum outro Twingo essa roda ou você bateu o olho e falou é essa? Não, em Twingo eu nunca tinha visto essa roda montada eu realmente idealizei que fosse ficar bom e fui no escuro e acertou graças a Deus e acertou olha só que legal essa roda galera e anda com borracha bacana aqui porque como que é as ruas de onde você mora que cidade que você mora? Eu moro em Itajaí Santa Catarina Itajaí ele veio até Joinville gravar com a gente porque eu não consegui desviar a rota galera rodou aí 100km? Isso é mais ou menos 100km 100km tem que ter uma borrachinha porque as estradas não é essas coisas as estradas não são aquilo tudo não vou dizer que é péssimo principalmente o trajeto que eu faço mas não é 100% assim então eu poderia usar com um pneu menor? Poderia mas por questão de conforto segurança e não ter preocupação em estar rasgando o pneu a todo momento eu acreditei que essa configuração foi o melhor custo benefício para ele muito bom e aí para dar esse charme todo lançou logo uma ar isso aí foi colocado uma suspensãozinha a ar para poder dar essa versatilidade até porque eu tentei fazer o fitment ali para ele encaixar o paralama na roda e de fixa é meio complicado fazer isso então eu acabei optando pela ar também para conseguir fazer esse esquema até porque já sofreu na ar porque provavelmente a roda desceu já mordeu bastante você pega um desnível desce e morde galera esse é o preço que se paga pelo fitment quem é adepto a esse estilo de customização sofre com isso semana passada eu acabei fazendo um adaptador para regular a limitação da suspensão então eu fiz um adaptador embaixo dele semana passada estou em fase de testes que o próximo passo vai ser pintar esse paralama e para não acontecer mais isso ele vai limitar quando a suspensão for bater ele bate no limitador em vez de bater o paralama na roda vai ficar coisa de um milímetro distante do um ou dois milímetros o paralama da roda só para limitar mesmo só para não forçar quando descer ali aconteceu isso comigo com a Solange com a minha Audi quando eu estava usando uma Staluda eu passei no desnível ela pegou subiu doeu na alma doeu na alma entortou envergou e isso aqui vicia se você ficar sempre mexendo ele vai viciar vai chegar uma hora que a lata fica frágil exatamente até porque esse paralama eu já notei pelo que eu mexi ele não é original ele já foi mexido nesse paralama o outro é original tanto que ele é mais quadradinho esse aqui já foi então não dá para ficar mexendo muito porque ele vai viciando vai viciando daqui a pouco tem que fazer um trabalho ferrado aí de funeca e olha que curiosidade onde que fica a antena cara a antena ela é fixada no retrovisor aqui ó no suporte do retrovisor aí ele tem uma versatilidade que o pessoal gosta também é que ele abre a porta e o retrovisor não vem junto o retrovisor fica que te permite ver se vem algum carro atrás pelo retrovisor nossa que louco olha a curiosidade é uma curiosidade do carro que o pessoal sempre comenta que é diferente é verdade cara eu não tinha me atentado a isso o retrovisor continua não é na porta exatamente ai que louco e o motor vamos mostrar o motor para a galera que ainda não viu o motor dele vamos explicar que motor tem uma dica aqui para abrir né mas é assim original não não é ah tá nem poderia estar mostrando isso porque agora vai abrir branca para a gente não é intencionado fazer isso mas ó os brothers que estão acompanhando o canal eles pegam leve espero que não ô meu brother vocês não viram abrindo aqui viu vocês não viram abrindo mas qualquer coisa eu vou dar uma dica já para você tem proteção no seu carro tem seguro alguma coisa não tem fica a dica meu parceiro coloca porque inclusive lá a security eles cobrem o Twingle porque tem muito lugar que fala assim ah mas o meu carro não cobre o meu carro por ser um carro de repente difícil de peça alguma coisa parecida security vai por mim pega a dica depois vou te passar o contatinho lá do Leandrão vai trocar uma ideia porque assim roubo, furto, incêndio, colisão e pelo carro também né exatamente porque tem essa dificuldade eu vejo algumas pessoas falando poxa eu tenho meu carro mas a seguradora não quer pegar e não sei o que inclusive rebaixados galera a security inclusive ele protege seu carro rebaixado os meus o carro da Leca tudo pela security não tem problema nenhum beleza não tem essa de de perfil não tem nada entre em contato aqui por esse instagram pessoal conversa direto com eles aproveitando já já vamos mostrar para mostrar a solução para a galera também que está acompanhando o canal 7.8 mas vamos lá então vamos mostrar fala desse motorzão aqui ele tem até uma capinha do motor que eu acabei deixando em casa porque eu tenho que prender ela ela vai na capinha se tu olhar assim esse motor e o motor do Clio do ano 1.0 16V é a mesma situação realmente ele é um pouco pequeno bem apertadinho os acessos né mas mesmo assim foi possível colocar o sistema de ar condicionado o motorzinho dele também foi todo feito está todo certinho o radiador esses dias eu ainda tirei fiz uma limpeza geral e teve que fazer um reparo todo o sistema de arrefecimento e tal então o cofrezinho dele é apertadinho mas é completo existe uma versão dele essa initiale que eu falei que tem farol de milha que tem direção elétrica esse daqui não tem a direção elétrica mas esse initiale ele vem com direção elétrica não colocaram a direção hidráulica justamente por pegar um espaço muito grande e tal então optaram pela elétrica para ser um sistema mais compacto então ele qual que é a configuração desse motor? ele é 1.016 válvulas 1.016 tá aí legal né galera curioso fala a verdade para você que não é acostumado ver esse carrinho poder chegar e ver todos os detalhes e eu gosto muito da diversidade não adianta é o diferente que encanta né eu gosto é legal fazer sempre um projetinho diferente um negocinho diferente eu também gosto bastante de coisa diferente e estou sempre atrás de alguma coisa para fazer um projetinho legal mas que seja algo quem sou eu para falar quem sou eu para falar de diferente eu comprei um Jack um carro bem diferente tem um J2 que é pequenininho assim também eu tenho dois Jack a galera deve falar caramba Ale o que você viu aí no chinês estou fazendo aqui a trip já rodei mais de 5.600 km até aqui pelo que eu rodei até agora certo não baixou um pneu está lá firme e forte aguenta aguenta se eu quiser ir para o nordeste com ela pega agora e vou com certeza troca o óleo ali marcha show de bola entendeu essa é guerreira e a mesma coisa acredito aqui é um carro explica para mim é um carro muito complicado tem problemas crônicos esse carro aqui tem ele tem uns probleminhas crônicos na verdade o maior problema dele de verdade são a dificuldade para conseguir as peças então assim acabamento esse que é o maior problema dele ele dá muito problema em cálcio de motor que isso daí tem que ser específico dele a suspensão se for comprar não pode ser uma suspensão de Clio se for tem que fazer adaptação para colocar tem que ser suspensão dele e os acabamentos estéticos isso aí que é o mais complicado dele é telinha de alto-falante aquela do painel que é bem caro e bem difícil de encontrar esses acabamentos acabamento é o que é o mais complicado dele agora a parte de mecânica em si aquela manutenção diária é de boa isso é tranquilo então a mesma coisa ali então mesma coisa lá nos meus do Jack pecinha assim de acabamento só em desmanche isso exatamente tem um grupo grande de whatsapp da galera que vive trocando informação se ajudando eu tenho um outro twingo que eu comprei só para tirar peça pegou um doador peguei um doador para poder terminar esse também então a gente está sempre correndo atrás vê uma pecinha diferente já compra para guardar porque sabe que pode estragar pode precisar se eu te falar que eu já pensei em comprar uma T8 que eu vi num desmanche zera zera assim o carro foi não sei porque foi para o desmanche eu já pensei em comprar para ficar de doadora é bom porque quando eu fiz esse carro tanto esse como o outro azul que eu tinha eu usei muita peça e muito detalhezinho que se tu fosse no Ferro Velho comprar ia dar uma bolada mas como eu já tinha o carro todo que tu acaba usando bastante coisa e hoje valor vamos falar de valor de FIP quanto custa um carrinho desse eu não consulto a FIP dele faz um tempo mas eu acho que a última vez que eu vi estava em torno de 10,5 11 uma coisa assim mas é um carro que tu acha de 5 a 50 já vi gente anunciando por 40, 50 mil esses carros então assim é muito do estado de conservação é um carro que não dá para te dizer o valor dele ah um Twingo vale tanto depende do estado tudo tem que ver como o carro está o que foi feito o que precisa fazer que isso que vai mandar no valor do carro sim projetos futuros então tem nome o carro ou não? ou não? ah cara eu tenho o instagram dele lá que é o arroba Twingo STC que eu posto as coisas dele lá eu botei o nome dele de Miro mas eu nem chamo é Miro ah é o Miro e aí qual que é os projetos futuros com o Miro? cara eu tinha vontade de colocar um ragtopzinho nele que é aquele tetozinho né que fora na Europa ele vem com esse teto original original aquele que o pessoal coloca no Jarkooled isso bota em fusca e tal vem com o tetinho original vem com o tetinho cara eu vou pesquisar inclusive lá tem a versão com o teto de vidro tipo meio parecido com o do estilo sabe não sei se chega eu acho que é duas folhas só e vem com esse de lona assim que é parecido com o Hercooled e os caras montam muito esses carrinhos lá fora? cara tem cara é muito turco eu tenho muito seguidor da Turquia e a galera nossa são muito pirados eles gostam muito de montar carro a Turquia tem bastante cara tem bastante carrinho assim o pessoal monta bastante lá que bacana tá aí galera tá vendo como que é a curiosidade muitos viram assim meio que o rosto pro carro né falar esse carro aí não sei o que tem gente que não curte muito muita gente ah tu é doido montar um negócio desse daí e tal mas cara eu gosto de coisa diferente quando eu vi o carro e eu idealizei o projeto eu vi pô cara vai ficar legal claro já tinha visto foto de outros um carro que me inspirou bastante também um que me ajudou bastante também foi o Quintana de São Paulo o Sidney também de São Paulo que eu via muito o carro dele antes de montar o meu e tal e eram os carros que eu via montar e pô fica legal dá pra montar um projetinho legal então eu curto bastante cara apesar dessa rixa que tem gente aí que fala que o cara é doido de montar mas eu eu gosto e eu curti o projetinho assim show de bola tá aí galera então se você gostou do Twingo do nosso parceiro já estrada aquele like e vamos fazer aquela receita legal compartilha aí no seu Facebook nos grupos do WhatsApp vai fazer a mesma coisa eu sei que ele vai passar lá pra galera inclusive mandar um salve pro pessoal que se ajuda lá no WhatsApp com certeza tem que mandar um salve pro pessoal do WhatsApp que tá sempre atrás de peça pessoal que tem peça em São Paulo Rio Grande do Sul cara um que muito de peça o André do Twingo Clube também pô o cara sempre me ajudou bastante com peça esse pessoal aí sempre que tá atrás de ajudar um outro aí é muito interessante isso que acaba fortalecendo isso é legal porque vocês se ajudam e é importante isso daí o pessoal também da T8 tem um grupo lá que eles se ajudam peças problemas crônicos essas paradas todas mas isso aí quero agradecer mais uma vez obrigado por ter vindo aqui até Joinville pra gente poder gravar e apresentar o seu projeto parabéns mais uma vez que top tá seu carro quando eu bati o olho eu falei nossa cara eu tenho que mostrar esse carro e aí ainda bem que você teve a disponibilidade de chegar aqui até a gente felizmente a gente não consegue ir pra todos os estados né não dá não tem como é muita correria é complicado né não tem como fazer pra ir bairro a bairro não dá a cidade a cidade não teve o que fazer mas tá aí galera espero que vocês também tenham gostado do Twingo então deixa aquele like pra fortalecer a nossa dedicação porque essa trip tá demais hein vídeos todos os dias carros diferentes viva a diversidade como eu sempre falei e aí ó meu irmão DJ Alexandre esse aqui é a inspiração viu meu parça quem sabe aí o seu fica assim hein ó vai começar a pegar gosto hein meu vai pegar gosto vai roubar a cena no rolê com esse aqui tamo junto galera vamos nessa até o próximo vídeo valeu os rondeiros agora deve estar olhando aqui falando mano do céu se encontrar um rondeiro do lado dá pra tirar de giro de boa hoje só tem dois no Brasil e eu fui o primeiro entendeu embaixo desse capô aqui ó tem um motor de Civic SI quebra muito o diferencial já foi uns dois já ele foi manobrar o carro aqui eu falei não beleza o que que eu vou esperar vou esperar aquele barulho de Honda Civic quando chegou o barulho de Chevette pode passar desapercebido em qualquer lugar cara